Oi gente, tudo bom? Eu sou a Enoha e eu tenho cabelo tipo 4. Eu não tava na realidade pensando em falar sobre esse assunto porque já tem muitos vídeos falando disso. Pra quem não sabe, o que aconteceu foi o seguinte. Uma youtuber cacheada que tem um público aí de uns 100, 200 mil inscritos achou de bom tom publicar um vídeo em que ela tirava a definição dos cachos dela e falava que o cabelo dela estava ridículo, que ela tava parecendo mozo, muito feia, que o cabelo tava parecendo bom bril. Pra mim, uma crespa de cabelo tipo 4, ver alguém com um público tão grande ridicularizando um tipo de cabelo é uma coisa muito perturbadora, confusa e lamentável. Porque ela é uma youtuber cacheada. Não conheço o conteúdo dela, não conhecia ela até isso acontecer, mas ela com certeza fala muito de cabelo no canal dela. E se ela tivesse feito um vídeo tirando a definição do cabelo, mas no sentido de ser um incentivo pras pessoas crespas que seguem ela, sabe, tentando fazer um penteado, tentando fazer alguma coisa diferente no cabelo dela sem definição, pra ela mostrar pra quem acompanha ela que o cabelo crespo também é bonito, também é versátil. Mas não! Cabelo de bom bril é uma coisa que já falaram muito pra mim quando eu era criança, pré-adolescente. Então eu sei o quanto que dói receber esse tipo de comentário. Eu lembro quando eu era criança que me falavam isso, como que eu me sentia um lixo, como que eu me sentia inferior, como eu me sentia feia. E eu passei muito mais tempo da minha vida odiando e lutando contra o meu cabelo do que amando o meu cabelo. E o meu cabelo é, eu acho que uma das características que eu mais amo em mim. É um cabelo muito único que me diferencia das outras pessoas, me destaca, se tornou a minha marca registrada. Aquele cabelão se tornou sinônimo de anoar pra todo mundo que me conhece. Mas quantos e quantos anos eu passei me odiando por causa de comentários como esse, que o meu cabelo era de bom bril. Essa moça, por ser uma cacheada, eu tenho certeza que ela também alisou, relaxou o cabelo dela durante muito tempo, que ela também passava por esse tipo de pressão estética. Deve ter sofrido coisas muito parecidas com as quais eu sofri, e toda pessoa crespo, cacheada, já passou na vida, de ficar com uma autoestima abalada desde a infância, é bastante problemático. A gente vê uma pessoa com um público grande, uma pessoa que com certeza já passou por aquele processo de ridicularização do cabelo, e essa pessoa faz um vídeo fazendo a mesma coisa com outras pessoas, com quem tem um cabelo diferente do dela. Infelizmente, parece que de fato, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Foi isso que ela fez naquele vídeo. Depois de tanto tempo em que ela foi oprimida na vida dela por causa do cabelo cacheado que ela tem, ela vai e joga toda essa opressão que ela sofreu, exterioriza isso, oprimindo outras pessoas. Eu não tô aqui pra julgá-la, eu acho que algumas coisas na vida, a gente também só aprende quando a gente comete um erro, mas eu espero sinceramente que essa moça repense, reavalie o que ela fez, que ela chegue à conclusão de que realmente não foi uma coisa bacana, que ela se coloque no lugar das pessoas que assistiram aquilo, sabe? Imagine se fosse falando do cabelo dela. Como será que ela ia se sentir? Será que ela ia achar graça? No final de tudo, eu só espero que ela reconheça o que ela fez, que ela não tenha tirado o vídeo do ar só porque começaram a pressioná-la, que ela não se desculpa. Eu não sei se ela já se pronunciou a esse respeito, mas se ela vier a falar alguma coisa que não seja só porque estão pressionando, mas porque ela realmente compreendeu o que ela fez e que ela realmente tenha se arrependido. Errar é humano, até porque nós aqui na nossa cultura brasileira, nós aprendemos desde criança a achar feios os traços negros, no que se inclui o cabelo crespo, tipo 4 principalmente. Então naquele vídeo ela apenas reproduziu preconceitos que ela aprendeu, que todos nós aprendemos a vida inteira, mas eu espero que esse erro que ela cometeu seja o gatilho para ela aprender a acertar, entendeu? A se desconstruir nesse sentido, tirar da cabeça dela essa ideia de que o cabelo crespo é feio e menos válido, por assim dizer, do que o cabelo cachado, ou mundo lado, ou liso. E fica também um alerta para todos nós que estamos na internet, de que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente posta, porque a gente nunca sabe o que uma palavra poderá causar em outra pessoa. E depois de toda essa onda que chegou aqui no Brasil do cabelo natural, de amar o seu cabelo, e até mesmo eu acho que tem um pouco a ver também com o body positive, da questão da gente com o nosso corpo, da gente se amar da maneira que a gente é, e vem uma pessoa dar uma dessa, sabe? Depois de tudo que já foi falado sobre cabelo, sobre aceitação, é muito engraçado, porque parece que uma ditadura é substituída por outra. A moda agora não é mais ter cabelo liso, é ter cabelo cacheado. Eu já vi gente falando isso, já vi, cara. Tá na moda é cabelo cacheado, não é cabelo duro. É muito difícil, mas a gente não vai deitar para essas pessoas. O meu cabelo está curto, mas ele está crescendo, entendeu? E se você não gostar, meu amor, azar o seu, porque eu gosto muito, tá? Eu espero que essa moça aproveite todo esse episódio para se desconstruir e para propagar ideias de amor e não de ódio. Um beijo para você, não esqueça de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.